Antes de começar esse vídeo, eu quero te fazer um convite pra você conhecer a Play Shop Games, tá galera? Que pra quem não sabe, é a parceira aqui do canal. Lá o site tem várias coisas incríveis pra você aproveitar com preço muito da hora, certo? Headset, mouse, produtos geeks também, se você quiser. Tem muita coisa bacana, tá? Então não perde tempo não, corre lá no link da descrição. Jogos épicos, consoles extraordinários. A próxima geração do mundo mais vívido e magnífico que conhecemos. Sim, jovens, o mundo dos games em 2020 será para aqueles que são ousados em desafiar os seus limites. Corajosos o bastante pra enfrentar qualquer obstáculo que os aflige. E o melhor, é um ano para aqueles que estão preparados e totalmente ligados sobre os grandes e brilhantes jogos prometidos pro ano que talvez seja o mais épico dos últimos tempos. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. No vídeo de hoje, você vai ficar antenado sobre os 10 jogos de mundo aberto mais esperados, mais aguardados e mais hypados de 2020. Então se prepara, porque tem muita coisa incrível. E o vídeo tá apenas começando. Pra começar a nossa lista insana de mundo aberto, é hora de falar de The Eternal Cylinder. Aqui no game, a gente vai assumir o papel de uma criatura alienígena, tentando evitar um rolo massivo que tá destruindo qualquer coisa que cruza o seu caminho. Claro né galera, a gente não vai passar o tempo inteiro do jogo só tentando fugir desse rolo, mas também o jogador pode devorar outras criaturas que ele encontrar no jogatina. Algo que gera habilidades únicas pra ficar fortalecido nessa fuga. The Eternal Cylinder é um jogo que oferece um mundo gerado processualmente e que promete paisagens e visuais incríveis. E a cada jogada você pode encontrar um mundo recém criado pra explorar e escapar. O game tá com promessa de ser lançado no Playstation 4, no Xbox One e no PC no próximo ano. Falando em favoritos pra turma do Nintendo Switch, é lógico né, que 2020 não iria passar em branco. Animal Crossing The New Horizons é realmente um jogo pra deixar você relaxado, tranquileba, e o game coloca o jogador em uma área específica, e a partir daí tudo se resume em manter sua casa e socializar com outros NPCs presentes. Por exemplo, galera, aqui a gente se muda pra uma ilha deserta, e com isso vem a tarefa de limpar a área, enquanto a gente lentamente constrói uma comunidade. O jogo tava previsto pra chegar esse ano ainda, mas a Nintendo optou por lançar o game no próximo ano. E aqui a gente vai coletar recursos e transformar eles em ferramentas especializadas, além de explorar um ambiente incrível no estilo Harvest Moon. Pois é galera, esse Animal Crossing The New Horizons é um game incrível de mundo aberto, que chega em 2020 exclusivamente pra Nintendo Switch. Como se olha a ilha deserta, o que a gente tem mostrado aqui hoje é verdadeiramente o começo. Situado na ilha de Tsushima em 1274, o jogo coloca os jogadores no papel de Dean Sakai, que é um último samurai que tá lutando contra a invasão mongol no Japão. Sendo em menor número e treinados tradicionalmente, a única maneira dos jogadores terem a chance de superar as probabilidades é aprendendo o novo estilo de luta, conhecido como o caminho do fantasma. Esse é sem dúvidas galera, uma das grandes pérolas esperadas pra 2020. Jogado em terceira pessoa e com foco na furtividade, a gente vai atravessar o mundo aberto do game e derrubar os mongóis hostis espalhados pelo mapa. Ghost of Tsushima promete um mapa muito, muito explorável e bastante extenso e tá com promessa de ser lançado exclusivamente no Playstation 4. E sim galera, tem grandes chances também do jogo chegar no Playstation 5 em 2020. A espera finalmente acabou em 2020 hein galera, quando finalmente estamos recebendo aí uma sequência do muito amado RPG medieval né, que é o Mountain Blade Warband. Esse Bannerlord galera, ele ocorre algumas centenas de anos antes dos eventos do primeiro jogo. E fora do combate multiplayer, o jogador também vai poder explorar um mapa rico com diferentes cidades. Além disso, a gente pode ajudar NPCs a participar de batalhas maciças sozinho ou em grupo de tropas que pode até te vender espadas e acessórios em troca de uma moeda. Uma coisa bastante interessante galera, é que em boa parte do jogo a gente vai precisar usar de estratégias né, como monitorar estatísticas, mirar corretamente, bloquear com eficiência e claro, entrar no campo de batalha com o equipamento certo. Com lança ou espadas, Mountain Blade 2 Bannerlord é um game de mundo aberto que também chega em 2020 exclusivamente para PC. Após anos lidando com os lançamentos de Skyrim, a Bethesda fez o anúncio na E3 de 2018 de que a próxima iteração da franquia estava em desenvolvimento. O problema aqui galera, é que praticamente não temos tantas informações sobre essa obra de arte incrível. A Bethesda não ofereceu nenhum detalhe né, e afirmou que a próxima parcela da franquia The Elder Scrolls seria um jogo de próxima geração e será lançada após o seu mais recente IP que é o Starfield como a gente já conhece. É provável que esse jogo não seja lançado em 2020 tá galera, mas muita coisa louca pode acontecer né, não, nunca se sabe né. E como os consoles chegam no final do próximo ano, é altamente provável de que a gente veja mais sobre The Elder Scrolls 6 no próximo ano. E se por acaso novas informações forem divulgadas, eu atualizo vocês com um vídeo novo. Sendo o terceiro título da franquia, Watch Dogs Legion é totalmente presente no universo de mundo aberto dos games em 2020 hein. Dessa vez o jogo se passa em uma versão fictícia de Londres, ao contrário né, das versões anteriores em que o jogo se concentra em um protagonista em particular galera. Esse Watch Dogs aqui vai ter uma quantidade aparentemente interminável de personagens jogáveis. Enfim, esse é um dos jogos que eu também tô bastante hypado pro próximo ano, então bora já encher o cofrinho pra gente adquirir essa maravilha que sai no dia 6 de março no próximo ano tá. E ele sai no Playstation 4, no Google Stadia, no PC e no Xbox One. Já faz um bom tempo em que a gente tem esperado que a Ubisoft falasse mais do tão aguardado Skull & Bones hein galera. O jogo tá atrasado já faz alguns anos, mas o esforço da Ubisoft em lançar ele em 2020 é bastante promissor. Se você não conhece, Skull & Bones é um game de guerra naval em mundo aberto tá. E aqui a gente assume o papel de um capitão pirata que sai em alto mar em busca de tesouros e saques pra gente roubar. Enfim, é um game bastante explorável e conta também com o mundo aberto tá. Skull & Bones é um game da Ubisoft que tem chances gigantescas de chegar não só no PC né, como também no Playstation 4 e no Xbox One em 2020 também. A mesma equipe que trabalhou em Assassin's Creed Odyssey também está trabalhando nesse lançamento que parece incrível chamado Gods & Monsters. No game a gente assume o papel de um garoto que é a última chance do mundo em derrotar um monstro horrível conhecido como Tifon. Os deuses foram derrotados aqui né, mas forneceram ao nosso protagonista as ferramentas necessárias pra enfrentar os monstros bizarros que vagam pela terra de Gods & Monsters. O jogo é ambientado em um mundo lindamente detalhado e aberto que não é apenas cheio de criaturas míticas pra lutar, mas também masmorras pra limpar e quebra-cabeças pra resolver. Gods & Monsters é também uma das grandes promessas da Ubisoft e chega no Playstation 4, no Xbox One e no PC em 2020 também. Revelado durante a E3 de 2018, Dying Light 2 é uma outra e grande promessa do próximo ano também, tá galera? Como de costume, a gente é lançado no mundo apocalíptico de zumbi e forçados a lutar pela sobrevivência. Além disso, a gente tá em outro local da cidade, né, onde as facções estão em constante batalha pra manter o controle da área. No entanto, os desenvolvedores também trabalharam bem nesse segundo título com o intuito de oferecer pra gente uma liberdade grandiosa. Por exemplo, a gente pode escolher uma variedade de caminhos apesar de todos eles terem as suas consequências. E antes aqui, galera, como Dying Light, ele é um mundo aberto, tá, bastante explorável, com coleta de recursos e afazeres pra sobreviver contra os mortos-vivos. O game já está prometido pra 2020 e chega no Xbox One também, no Playstation 4 e no PC. Pra finalizar essa lista insana de mundos abertos, épicos, né, prometidos pra 2020, claro que eu não ia esquecer de jeito nenhum, meus filhos, de Cyberpunk 2077. Game esse que, sem dúvidas, pelo menos na minha opinião, tá em primeiro lugar de jogo mais esperado do próximo ano. Das grandes lendas criadoras de The Witcher 3, a CD Projekt Red promete um jogo extraordinário que, apesar de mais curto do que o The Witcher 3, vai ser bastante aproveitável e explorável. Além disso, galera, grande parte desse jogo é focada em escolhas também e permite que você escolha a melhor opção pra lidar com certas situações. O game se passa em um mundo aberto bastante vívido, como eu falei, e sim, com muita, muita coisa pra gente fazer. Enfim, eu espero que Cyberpunk 2077 traga um sentimento igual, né, ou até melhor como a gente teve em The Witcher 3, que se você ainda não jogou, eu não sei o que você tá esperando. Claro, se você gosta de RPG de mundo aberto. Cyberpunk 2077 já tem data de lançamento definida pro dia 16 de abril de 2020. E se você tem Xbox One, Playstation 4 e PC, fica tranquilão que ele vai chegar pra todas essas plataformas, tá, galera? E sim, também, já tem promessa de ser lançado pra próxima geração de consoles. Hold on, just... Hey, hey, just think about all the good shit we're gonna have, huh? I'm sorry. Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido demais essa lista, né, lembrando que tem vários outros jogos de mundo aberto que vai chamar bastante nossa atenção, também como Raylon Infinity, Project Awakening, Assassin's Creed Ragnarok, que também, né, foi prometido pela Ubisoft e que é óbvio chegar como um RPG de mundo aberto mega promissor. Eu sei que muitos de vocês vão perguntar cadê The Last of Us 2 nessa lista, mas, sinceramente, The Last of Us 2, galera, não é um game de mundo aberto como os que eu citei aqui, tá? Mas, claro, não deixa de fazer parte dessa lista também. E, galera, vocês estão ligados já, né, se tiver alguma recomendação grandiosa em jogos de mundo aberto bastante hypados em 2020, já deixa aqui nos comentários. Compartilha com a gente pra gente ficar antenado e hypado também. E, lógico, você não pode fechar esse vídeo sem deixar aquele like grandioso que ajuda na divulgação e no crescimento do canal. E uma coisa bacana, galera, é que você pode se inscrever também e ativar o sininho pra sempre ser notificado, né, sobre as novidades aqui do canal. Rapaz, coisa melhor não tem e não custa nada, tá? Já vai lá, então, já se inscreve pra ficar antenado, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui, um grande abraço, tudo de bom sempre e uma semana produtiva pra todos nós.